O próximo governo não devia resolver o problema dos impostos, primeiro que tudo que a gente não aguenta os impostos, principalmente o comércio e a estou a falar, porque sou comerciante, os ordenados, e ouça, devia descer um bocadinho à terra para ver o que se passa na realidade, porque eu ali vejo as pessoas a falar e há muitas pessoas com dificuldades, muitas mesmo. Obrigado.